Com 5% das pessoas com algum tipo de surdez, o Brasil conta com a Vlibras, ferramenta digital que facilita a rotina de trabalho e estudo desse público e pode ser baixada no site gov.br. A plataforma digital Vlibras já é utilizada em mais de 48 mil sites. Gratuita, ela traduz textos, áudios e vídeos do português para a língua brasileira de sinais, tornando mais acessíveis os conteúdos em celulares e páginas na internet. São realizadas 100 mil traduções todos os dias, com cerca de 70 mil frases treinadas por inteligência artificial. Já são 21 mil sinais que são disponibilizados nessa plataforma, o que representa 30% de aumento em dois anos. E esse aumento tem sido possível com a colaboração da própria comunidade. Colaboração de surdos como o Lucas e o Rafael, que ajudaram a criar animações dos avatares que reproduzem os sinais em Libras. Oi, meu nome é Lucas e este é o meu sinal. Crio sinais para que Ícaro, o avatar do Vlibras, possa ser mais fluente. Sou animador surdo e os vídeos do Vlibras de como criar as animações dos sinais são didáticos, têm legenda e janela de intérprete. Isso nos ajuda bastante a criar. Assisti os vídeos, pratiquei e vi que estou indo muito bem. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael e meu sinal é este. O Vlibras é uma ferramenta digital acessível para surdos. Ou seja, um robô intérprete de Libras para auxiliar a vida dos surdos nos sites. Traduz o texto para Libras e também pode ajudar a encontrar um sinal através de uma palavra. Isso já é um ganho da comunidade surda digital, graças à tecnologia. No aplicativo Vlibras é possível personalizar os avatares e escolher a cor do cabelo, da pele, dos olhos e da roupa deles. Vale lembrar que apesar de muito importante, a ferramenta não substitui o intérprete humano e não é recomendada para situações como cursos, aulas, propagandas eleitorais e na televisão, por exemplo. Obrigado. Obrigado.